Caminhada LGBT do subúrbio é assim, levando alegria, levando amor, é aqui que eles representam a sua classe Pedindo paz e pedindo que as pessoas possam acompanhar Você vai acompanhar tudo com a gente no Paribre.net, venha ver com a gente A opção, nunca se fale, a opção sexual, eu não tive a opção de optar, porque eu sou hoje, eu sou lésbica Mas nenhum dos meus amigos tiveram a opção de chegar e dizer, eu quero isso, eu quero aquilo Nós temos orientação sexual, não é opção, é orientação Mães, pais, eu estou vendo que tem várias crianças aqui, eduque seus filhos para serem tolerantes Eduque seus filhos para respeitar o negro Hoje, essa parada gay aqui dentro do subúrbio, aonde a gente quer mostrar a população, se conscientizar Que não pode ter nenhum problema aos gays Com certeza, né? Fora os preconceitos, homofobia hoje em dia, nós estamos acontecendo essa parada gay hoje aqui Para poder mostrar que a gente pode também, a gente é trans, tem direito de dizer outras coisas que outras pessoas têm também Então a gente, é normal como eles são E a gente está aqui nessa caminhada representando, né, o povo do Axé, né, porque o povo do Axé é muito discriminado E não pode ser discriminado, entendeu? Então estamos aqui para lutar sobre a tolerância religiosa Então, a representatividade, né, saber que a religião está chegando em vários âmbitos, em vários meios de comunicação, em vários veículos Eu recentemente participei de um concurso no programa do Raul Gil, no SBT E eu venci esse programa também vestido, caracterizado com vestes africanas, na minha religião E essa representatividade, esse orgulho da nossa religião é uma das partes mais importantes dessa caminhada Muito importante, desde quando a nossa casa é uma casa de Axé, uma casa antiga, né, e que nós temos esse amor, essa consideração a toda classe LGBT Então é mais do que justo que eu esteja aqui dando esse apoio, né, dando essa força, né, para esse brilho, né, das pessoas do Axé para com o povo LGBT Nós temos nome, não usa ponte na rua, dizendo, lá vai o viado, ele tem nome, ele tem nome de batismo, ele tem um nome social Lá vai rosa, lá vai rosa não, lá vai o sapatão, eu tenho nome de batismo e tenho meu nome social Porque ninguém nunca diz, lá vai o hétero, ninguém fala isso Então vamos nos respeitar, vamos nos acostumar a amar o próximo Porque está sendo muito violento, a situação de cada dia que passa, as coisas se tornam mais violentas A cada dia que passa, nós estamos sendo extintos como bicho, e não somos bichos Eu cheguei agora em cima do trio, já me senti protegido, como é seu nome, minha linda? Meu nome é Angelina Mills Sério? É, Mills, meu amor, Mills, ó, muitos dinheiros Agora, estou vendo que você veio para arrasar, para fechar Sempre, né, a gente tem que fechar, tem que arrasar, vir aqui bem super heroína, Jackson Man, para proteger todo mundo Porque o babado é esse, né? Claro, para mim é muito importante, né, ser coroada com o Miss Salvador E de alguma forma representar a comunidade LGBT em Salvador Que a gente pode observar que o preconceito ainda insiste na nossa cidade E aí, isso aqui é um protesto, uma passeatra contra, né, os homofóbicos E a gente está nessa luta constante durante vários tempos aqui Até a gente conseguir fortalecer e conseguir nosso espaço na sociedade Mais uma vez Deixa eu ver, está vestida de que, mãe? Gante De que? De Gante, quer um colar? Sério? Quer o colar? Mas o colar tem um... Meu Deus do céu Ó, e quem quiser esse colar tem que fazer o que? Beijo Sério? É Sério? Você quer o colar agora? Lhe dou agora Ah, eu vou deixar para mais tarde E fica muito porque isso é uma luta por nossos direitos a cada dia É, nosso país, né, é considerado o país do mundo que mais mata LGBTs Isso já está comprovado E aqui a gente se juntar, mostrar a nossa arte Mostrar que isso aqui não tem nada de ruim A gente não escolheu ser assim A gente é assim porque... É Uma escolha, no caso Não é uma escolha, não é uma escolha que a gente fez A gente já nasce assim Eu, pelo menos, na minha consciência que eu já nasci assim Minha mãe me respeita, minha família me respeita E acho que todo mundo deve respeitar os LGBTs Certo? Então essa caminhada é muito importante É uma caminhada de luta, de resistência E a gente está aqui para celebrar e para curtir E mostrar a nossa arte Qual foi a técnica que vocês usaram para conquistar esse coração, hein, pai? Ah, dá trabalho Uma loura dessa dá trabalho Menina, eu quase quero assim, ó E você, meu velho? Rapaz, é muito esforço, viu? Não tem confusão entre vocês, não? Só amor, só amor, só amor Só amor, a gente sabe organizar tudo direitinho e dá certo Dá muito certo Então, galerinha, juntos Vamos seguir essa caminhada na paz Ah, nós estamos, né, mostra a nossa força Só que nós estamos vivos Que nós estamos aí Que somos artistas Que somos só alegria Que somos só nos divertir Viver em paz E aguentar dois rounds Eu adoro Sério? É, adoro, adoro, adoro E um deles E meu câmera Será que dá para levar? Harry Potter É aquela de Harry Potter Deixa eu guardar a sua vassoura, Harry Potter Então, para e para o internet na caminhada LGBT Olha, acho que a mensagem Eu não tenho, assim, uma mensagem Eu acho que é mais a questão de respeito Eu acho que é a questão de respeitar o próximo Independente da sua opção sexual Eu acho que cada um deveria cuidar um pouquinho mais da sua vida Até porque a gente não anda metendo nada na vida de ninguém Eu pago as minhas contas Então, eu acho que o respeito Independente de ser LGBT ou não Eu acho que é respeito como ser humano Não apenas pelo gênero Ou pela opção sexual Ou por religião Independente do que seja Ser padrinho Representar o subúrbio Representar toda a coletividade De uma luta que vem de muito tempo Da igualdade E do respeito De não querer um espaço especial Mas que é um espaço igual Ser respeitado como gente primeiro Como ser humano E mostrar que isso aqui é só um monte de gente Que contribui para a sociedade É feliz E quer respeito Ninguém quer ser aceitado Só quer respeito Carinho E vamos juntos A caminhada para ser feliz Um abraço Bom, para mim Que sou militante Ativista Para mim representa Resistência A nós mulheres trans Que a gente vem na luta Lutando por direitos A gente sabe o quanto é difícil Ter uma mulher trans hoje Trabalhando Ter uma mulher trans hoje Tendo oportunidade Para chegar Nos lugares públicos Para ter uma oportunidade De trabalho A liberdade Representa que o povo Já está sendo menos preconceituoso Mesmo que tenha aquelas pessoas Preconceituosas Mas está mostrando Que o mundo está deixando o preconceito de lado Uma caminhada desse jeito Desse poste Está deixando de ser preconceituoso O mundo hoje em dia Respeito ao próximo E diversidade a todos Que mesmo que não me aceite Me respeite Para ir para a oportunidade Na caminhada LGBT